A Câmara de Vereadores possui algumas comissões permanentes temáticas. Uma dessas é a Comissão de Educação. Para entender mais como funciona e os assuntos discutidos nessa comissão, conversamos agora com o vereador Maneco Badic, que preside a comissão. O vereador, há pouco tempo retornaram às reuniões presenciais. Que assuntos foram mais abordados nessas primeiras reuniões? Em primeiro lugar, como tu colocaste, as comissões permanentes da casa. A educação também tem a cultura que acompanha, mas hoje nós estamos trabalhando mais no que diz respeito à educação. Começamos as nossas reuniões presenciais e uma das primeiras atitudes foi trazer a nossa secretária da educação, para que ela pudesse nos mostrar o que está cuidando e o que está fazendo pela educação da cidade de Santa Maria. Também está tramitando na casa e hoje nós aprovamos, incluindo os professores universitários, o qual nos incluímos, que é a vacinação dos professores, para que nós possamos ter a garantia. Até porque alguns municípios retornaram com relação às escolas e ocorreu algumas, em alguns municípios, algumas pessoas se contaminaram pelo Covid. Então, a nossa secretária veio aqui, abordou o tema com muita propriedade, colocou, inclusive, as ações que estão sendo realizadas nesse período de pandemia e também a possibilidade do sistema remoto, do sistema presencial e do sistema, ou híbrido, também, e virtual. Mas ela mostrou que nós temos essa necessidade, e assim entendemos, e aí como presidente da comissão, que o ensino fundamental, ou seja, primeiro e segundo ano, as creches, essas nós precisaríamos de imediato a retomada, porque entendemos que não tem como nós alfabetizarmos uma criança em casa. As pessoas que já têm um nível intelectual maior, já é uma dificuldade, imagina aquelas pessoas que, muitas vezes, não têm nenhum ensino fundamental. Então, a nossa comissão trabalhou nesse sentido, e hoje coroamos ali com a lei, colocada por alguns membros da própria comissão, para a vacinação dos professores. E aí entendemos que, com segurança, nós possamos retomar as aulas presenciais nas escolas de Santa Maria. Então, essa é a principal meta, o objetivo da nossa comissão, nesse primeiro momento, após esse retorno às sessões e reuniões presenciais. Vereador, é importante que, além de discutir esses temas, quando tem algum projeto de lei complementar ou ordinário, a comissão também tem a missão de analisar e emitir parecer, né? O senhor poderia explicar como é que funciona a distribuição de projetos, a relatoria? Isso, isso, isso. Primeiramente, todos os projetos que diz respeito à educação, ele passa por um crivo que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a qual faz a sua primeira avaliação, e depois encaminha às respectivas comissões. Então, se tem um projeto que diz respeito à escola, enfim, tudo que diz respeito à educação vem para dentro da nossa comissão. Nós escolhemos um relator entre os pares, né? E, a posterior, ele tem uma semana para fazer a relatoria e trazer na outra sessão da comissão para votação e discussão, podendo também, às vezes, até solicitar mais uma semana de prazo, é regimental. Após a passagem pela CCJ e as respectivas comissões, os projetos vêm para a ordem do dia, onde tem primeira, segunda discussão, votação e, finalmente, a conclusão da lei. Então, esse é o rito dentro das comissões, podendo, alguns, às vezes, também, além da educação, e é o exemplo da vacina, passa pela Comissão de Saúde, que é uma outra comissão que tem na casa, mas todas com o mesmo objetivo, dar o embasamento do conhecimento e para que a lei seja, depois, encaminhada ao prefeito municipal e sancionada ou vetada, dependendo da situação. Tá bom, vereadora, muito obrigada e um bom trabalho na Comissão da Educação. Agradecemos, né, Clarissa, onde fizemos um... Clarissa, há vários anos estamos nessa casa, inclusive, participando de algumas comissões juntas, né? Tá bom. A reunião, as reuniões, desculpa, da Comissão da Educação acontecem todas as quintas-feiras, às 13 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Continue acompanhando as notícias na Câmara, no canal 18.2 e também nas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho